Apresentamos o revolucionário Motorola Edge 50 Fusion, um dispositivo que redefine a experiência móvel com sua tecnologia de ponta e design inovador. Com uma tela P-OLED com Gorilla Glass 5 de 6,7 polegadas, oferece cores vibrantes e detalhes nítidos, ideal para quem ama consumir conteúdo multimídia com qualidade superior. A resolução Full HD Plus de 1080 x 2400 pixels garante que cada imagem seja exibida com a máxima clareza. O Motorola Edge 50 Fusion é alimentado por um processador Snapdragon 6 Gen 1 com velocidade de 2,2 GHz octa-core, complementado por 16 GB, 8 GB mais RAM Boost de até 8 GB, garantindo um desempenho fluido e ágil, mesmo nas tarefas mais exigentes. Com 256 GB de armazenamento interno, há espaço de sobra para todos os seus aplicativos, fotos e vídeos, sem a necessidade de expansão. A câmera traseira de 50 megapixels, com tecnologia Sony AI, captura imagens com detalhes impressionantes e cores vivas. A câmera selfie de 32 megapixels garante que suas fotos pessoais sejam tão impressionantes quanto as paisagens que você fotografa. E com a gravação de vídeo em 4K, suas memórias serão preservadas com a mais alta qualidade visual. Para os entusiastas de tecnologia, o Motorola Edge 50 Fusion suporta a mais recente conectividade de 5G, permitindo downloads e uploads ultra rápidos. A bateria de 5.000 mAh assegura que você fique conectado o dia todo, enquanto o sistema operacional Android 14 oferece uma interface de usuário intuitiva e recursos avançados. Este smartphone não é apenas um dispositivo, é um companheiro para a vida moderna. Com resistência à água IP68, você pode levar seu Motorola Edge 50 Fusion para qualquer aventura sem preocupações. E com um design elegante de apenas 7.79 mm de espessura, ele é tão agradável de segurar quanto de olhar. Se você procura um smartphone que combine estilo, potência e inovação, o Motorola Edge 50 Fusion é a escolha perfeita. Não perca a chance de transformar sua comunicação e entretenimento com este dispositivo excepcional. Se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Descubra mais sobre o Motorola Edge 50 Fusion e leve sua experiência móvel a um novo patamar. Clique no link fixado no primeiro comentário e veja como este smartphone pode mudar seu dia a dia. Clique no link. Clique no link. Clique no link. Clique no link. A CIDADE NO BRASIL